Livro O Poder do Agora, de Eckhart Tolle, capítulo 8, Relacionamentos Iluminados. Entre no agora, onde quer que você esteja. Sempre pensei que a verdadeira iluminação fosse algo impossível, a não ser através do amor entre um homem e uma mulher. Não é isso que nos faz sentir completos? Como alguém pode ter uma vida plena sem que isso aconteça? A sua experiência pessoal já lhe mostrou que isso é verdade? Já aconteceu com você? Ainda não, mas como poderia ser de outro modo? Sei que isso vai acontecer. Em outras palavras, você está esperando por um acontecimento no tempo que venha lhe salvar. Não é esse o erro principal que temos comentado? A salvação não está em lugar nenhum do tempo e do espaço. Está aqui e agora. O que quer dizer a frase, a salvação está aqui e agora? Não entendo isso. Nem mesmo sei o que significa salvação. Muitas pessoas buscam prazeres físicos ou formas variadas de gratificação psicológica porque acreditam que essas coisas trazem felicidade ou as libertam de uma sensação de medo ou de falta de alguma coisa. A felicidade é vista como uma sensação intensa de vivacidade obtida através do prazer físico ou como uma sensação de um eu interior mais firme ou mais completo, obtida através de alguma forma de gratificação psicológica. Essa é uma busca de salvação que tem origem num estado de insatisfação ou de insuficiência de alguma coisa. Invariavelmente, a satisfação conseguida dessa maneira tem curta duração. E assim, a condição de satisfação ou plenitude é geralmente projetada, mais uma vez, sobre um ponto da imaginário distante do aqui e agora. Quando eu conseguir isto ou me livrar daquilo, vou estar bem. Essa é uma disposição mental inconsciente que cria uma ilusão de salvação no futuro. A verdadeira salvação é satisfação, paz, vida em toda sua plenitude. É ser quem somos, sentir dentro de nós o bem que não tem opositores, a alegria do ser que não depende de nada que esteja fora de nós. Não é sentida como uma experiência passageira, mas como uma presença permanente. Na linguagem dos que creem em Deus, é conhecer Deus. Não como algo externo a nós, mas sim como a nossa essência mais profunda. A verdadeira salvação consiste em conhecermos a nós mesmos como parte inseparável da vida única, livre do tempo e da forma, de onde se origina tudo o que existe. A verdadeira salvação é um estado de liberdade, do medo, do sofrimento, de uma sensação de insuficiência e de falta de alguma coisa e, portanto, de todos os desejos, necessidades, cobiça e dependência. É libertar-se do pensamento compulsivo, da negatividade e, acima de tudo, do passado e do futuro como uma necessidade psicológica. A nossa mente está dizendo que, do jeito que as coisas estão agora, não vamos conseguir chegar lá. Tem de acontecer alguma coisa ou temos de nos tornar isso ou aquilo. Ela está dizendo, na verdade, que precisamos do tempo, que precisamos encontrar, negociar, fazer conseguir, adquirir, compreender ou nos tornar alguém antes de nos sentirmos livres e satisfeitos. Vemos o tempo como um meio de salvação, quando, na verdade, ele é o grande obstáculo para a salvação. Imaginamos que não podemos chegar lá a partir do ponto em que estamos ou de quem somos nesse momento, porque não nos sentimos ainda completos ou bons o bastante. Mas a verdade é que o aqui e agora é o único ponto de partida para poder chegar lá. Chegamos lá ao perceber que já estamos lá. Encontramos Deus no momento em que descobrimos que não precisamos procurar Deus. Portanto, não existe apenas um caminho para a salvação. Várias circunstâncias podem ser usadas. Não é necessário uma em particular. Entretanto, só existe um ponto de acesso, o agora. Não existe salvação longe deste momento. Você está só, sem uma companhia? Acesse-o agora a partir da sua solidão. Você tem um relacionamento? Acesse-o agora a partir desse relacionamento. Não existe nada que possamos fazer ou obter que nos aproxime mais da salvação do que o momento presente. Não podemos fazer isso no futuro, ou fazemos agora, ou simplesmente não fazemos.